Beleza, eu acho que já tá próximo do horário mais ou menos do meu filho nascer, meu parceiro Já faz um tempo que esse ovo tá aqui E eu acho que agora ele vai Agora ele tá prestes a nascer Ai meu Deus do céu, ele tá mesmo Tá mesmo prestes a nascer Ok, agora só falta o trabalho de um pai aqui Um verdadeiro pai, meu parceiro Virar dragão aqui e perfeito Agora vamos jogar fogo nele, joga fogo, joga fogo Uou, eu, eu acho que eu nasci É, 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 é É você, filho Eu, peraí, você é meu pai? Manda uma bafada de fogo aí, manda uma bafada de fogo Calma aí, pulei aqui, ó Beleza, beleza, bafada de fogo, eu não tenho nada Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso É, realmente, realmente, é, faz sentido É, 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 é Você parece um pouquinho meu filho mesmo É, deixa eu ver aqui, calma aí, calma aí É, parece um pouquinho mesmo, parece um pouquinho É, a cor do cabelo, a cor do cabelo É só mão do olho, só mão do olho Ai, ai, pai, socorro, eita Calma, 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 filho Ai, olha o soco, eu consigo dar Meu Deus, eu vou ficar correndo, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, meu Deus do céu Me salva, me salva, me salva, me salva, me salva Tem muito, tem muito correndo atrás de mim Meu Deus do céu, meu Deus do céu Me salva, pai, me salva aqui Meu Deus do céu, ai, ai Eu tô com muito pouco coração, eu tô com muito pouco coração Calma, 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 calma Ai, ai, eita É, vai, eu acho que eu Calma, que você tem, você tem, você tem o poder dos dragões, meu filho Eu acho que eu, eu acho que eu aprendi a voar aqui Eu acho que eu aprendi a voar Meu Deus do céu Calma, calma, volta aqui, volta aqui Você tem o poder do dragão Aqui, aqui, aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor Porque eu literalmente Tô quase morto, tô quase morto Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar aqui, ó, toma Isso, boa, boa, boa É, eu acho que tá chegando mais gente, viu Acho que tá Não, de qualquer jeito Pode descer aqui embaixo Você tem a resistência do dragão Esses bichos aqueles não aguentam ser não, filho Aqui é o nosso habitat natural, entendeu Perfeitamente Tá, me explique, por favor O que que a gente é aqui E por que que você tem uma asa E eu tenho uma asa E a gente voa E a gente tá nesse lugar Que é totalmente exquisito A princípio, a gente Somos dragões, entendeu A gente é de uma raça lendária De dragões Peraí, peraí, eu não sou dragão Eu sou, eu sou uma pessoa com asa Não, sim, exatamente É, eu sou uma pessoa com asa Ah, você pode pensar Olhar pra, você pode olhar pra mim E falar, não, mas você é uma pessoa com asa normal Mas não Eu sou um dragão Caraca Ah, é verdade Você tava com uma forma de dragão ali Na hora que eu nasci Tá, e como que eu faço pra ele conseguir Essa forma de dragão Aliás, você tem comida aí, pai Que eu tô ruimzão Na verdade eu tenho sim, filho Eu tenho sim, filho Aqui, ó, aqui, ó Já separei tudo certinho Toma É, realmente Fica tranquilo Você tem o poder das escamas de dragão aqui Esses bichos aqui nem dá dano pra você não Relaxa Uh, perfeito, perfeito, perfeito Beleza, obrigado, ó Tá, é Eu sou filho, então, de um dragão Eu sou um dragão É isso que você tá falando pra mim Exatamente isso E eu vou te ensinar hoje Como ser um dragão Perfeitamente dragão Dragonesco, dragonoid Entendeu? Ah, entendi, entendi Fechou, tá Me explica rapidinho O que que um dragão ele faz? Pra que que eu sirvo? Só pra saber É, a gente serve pra ser dragão É isso aí A gente é dragão E bota medo nas pessoas Entendeu? Ai Nessa dimensão aqui A gente serve pra quê? A gente serve pra impedir As pessoas de zerar o Minecraft Entendeu? Aqui tem esses tótens Tudo mais Isso daqui E uma pessoa Pra zerar o Minecraft Ela tem que vir até aqui Esse mundo E derrotar a gente O tó tem essas coisinhas Que tá brilhando ali em cima Ali Ai, ai Exatamente Isso aí são tótens de regeneração A gente regenera a nossa vida Meio que quando chega perto deles Entendeu? Hum Entendi perfeitamente Aqui, ó Beleza Então Eu sou filho do Wader Dragon É basicamente isso que você tá me falando Ai Exatamente, meu parceiro Olha só Na verdade Eu vou te dar até aqui, ó Filhão Ai, ai Calma aí Eu preciso te dar uma coisa aqui Que eu ganhei quando eu era criança também Quando eu tinha a sua idade Eu ganhei isso aqui, olha Olha só Meu Deus Por que que esses caras aqui não gostam de brigar comigo? Ai, ai, ai Tá, tá, tá O que que é isso? É uma armadura É uma armadura de dragão, meu parceiro Quando eu era criança Eu tinha a sua idade Eu ganhei essa armadura É, pai Eu acho que você só pegou no tamanho errado, viu? É que eu não achei que você fosse tão nanico assim, entendeu? Ah, mas eu já Eu nasci e já nanico, né? Querendo ou não É Tudo bem, tudo bem A gente também aqui A gente tem aqui uma asa de dragão A gente tem espada E a gente tem um cajado de dragão, entendeu? Ai, ai, ai Beleza Então Basicamente Isso é o que eu Poder Ai, eu tô curioso Aqui, ó Rapaz do céu Perfeitamente Perfeito Perfeito Puxou pra mim mesmo Tá, tá Tá falando que eu tenho que aprender os outros poderes Calma Ai Que poder que é esse? Rapaz do céu Esse aí é a baforada do dragão, meu parceiro Isso aqui você deixa um local É se eu entrar aqui dentro Aqui, ó Eu vou sofrer dano Eu não sofro dano porque eu sou um dragão, entendeu? Ai, eu consigo Se eu não fosse um dragão Eu ia tomar um dragão E eu E eu também consigo Meio que agora Ter o Conversar Com um dragão Entendi Caraca Perfeito Perfeito Tá, é Seguinte Como que eu faço pra ter essa forma que você tem aí também De dragão aí Porque eu Eu tenho que essa forma aqui Por que que a gente tem essa forma aqui? Só pra saber Essa forma É nossa forma humana, entendeu? No caso a gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa fazer alguma coisa secreta Resolver tudo mais e tal Ah, mas aí que tá Se a gente for, por exemplo Sair desse mundo aqui E vir alguém zerar aqui E aí? Não dá ruim? É, então Se a gente sair desse mundo Provavelmente Vai ficar A gente tem que ficar alguém aqui Entendeu? Mas Eu acho que se a gente sair daqui Não vai ter problema não Acho que ninguém vai vir zerar aqui O Minecraft Exato momento E tudo mais Mas Se a gente sair desse mundo A gente vai ter complicações Filho A gente tem problemas aqui Ah Entendi, entendi Tá Beleza Como que eu faço então Pra eu conseguir essa forma aí Porque Querendo ou não Agora eu sou um protetor Desse Desse lugar aqui também, né? É, exatamente Na verdade Você já tem meio que a forma Entendeu? Você só não possui ela totalmente É tipo assim Você não tem ela Você não domina ela totalmente Você não tem a forma tão grande assim Mas os poderes do dragão e tudo mais Você já nasceu com ele Entendeu? Porque você já é um dragão Desde nascença Você é meu filho Então você tá falando que Se eu quiser Eu consigo me transformar em um dragão Igual você Ai Exatamente Cara, eu não tô aguentando A gente consegue se transformar em um dragão Sair desse mundo E ir lá pro mundo normal Entendeu? Onde existem pessoas normais Onde existem outros dragões Peraí, a gente não é o único dragão? Não A gente não é o único dragão Que existe nesse mundo Entendeu? Existem outros dragões existentes Aqui nesse Como que eu posso dizer? Nesse universo Em que vivemos Beleza Beleza, então Calma aí Que eu vou tentar aqui Conseguir a minha forma de dragão Você tem alguma dica? Ou não? Só pra saber Rapaz Se concentre no fogo Concentre no poder de fogo No poder de fogo Ok Tudo bem Eu vou me concentrar Olhando pra esse dragão aqui 3, 2, 1 E... Calma É, pai Eu não tenho conseguindo soltar Poder de fogo Beleza, 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 beleza 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 Consegui 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 Perfeito 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 Nossa, mas eu sou bem pequeno mesmo Exatamente Você com certeza Você vai ser ainda pequeno Entendeu? Por causa que Você precisa passar um tempinho a mais Precisa crescer e tudo mais E tal Olha, olha Eu consigo saber como que é o totem Ali em cima Ai, mas eu não tenho muito controle Do meu voo aqui mesmo Não, pera aí Pera aí Deixa eu subir aqui Calma, calma, calma Calma Tô subindo e... Nossa, olha só como que é um totem Tá, em hipótese alguma Eu posso bater nele, né? Não Você nunca pode chegar aqui Entendeu? E dar um tapa nele assim Por causa que se você quebra ele Você vai tá botando a nossa própria vida em risco Por causa que esses totens aqui São os que colocam Tipo assim Como que eu posso dizer É o que regenera a nossa vida Entendeu? Hum, entendi Entendi Beleza É o seguinte Agora que você falou aqui Que eu possuo essa forma de dragão aqui Eu gostaria de conhecer os outros dragões E tudo mais, né? E ficar mais forte A gente pode ir pra lá Ou eu tenho que fazer algum teste aqui ainda Pra gente tentar ir pra lá? Rapaz Se você quiser fazer algum teste, meu parceiro Tem coisa aqui pra gente Pode tá testando aqui Tipo, nosso alvo Tudo mais e tal Você quer testar os seus poderes aqui? Com qual poder você quer que eu jogue? O de fogo Ou o poder do Ender Dragon Aqui, é? Ai Você pode tá usando os dois, né? Na verdade a gente tem mais de um alvo aqui Então você pode tá testando os dois Ok, primeiramente Aqui Bom, beleza Acertei um Aqui agora Acertei outro Beleza Vou arrebentar esse bicho aqui Aproveitando Calma, calma, calma Que já é um teste pra mim Já é um teste pra mim, ó Toma Toma Perfeito Isso aí é um teste perfeito Isso aí é um teste perfeito Só uma pergunta assim A gente mora aqui A gente protege aqui Por que esses bichos ficam brigando com nós? Então, é que na verdade Eles não brigam com a gente, entendeu? Não sei se você tá percebendo Mas eu fico tranquilo Aqui A Tadacon nem faz nada Toma Acertei aqui o outro poder também Entendi É porque eles estão acostumados já comigo Então eu tenho que esperar eles acostumarem com você Hum, perfeitamente Beleza Então, beleza Fiz aqui e passei no teste E aí? Tá Agora que você passou no teste Provavelmente você deve estar apto A ir para a terra normal, entendeu? Onde os humanos vivem Onde vivem outros dragões Onde vivem outras formas de vida Várias outras coisas, entendeu? Perfeitamente Calma aí Eu vou voltar para a minha forma Aqui ó Forma de humano Porque a gente tem que se Como que eu posso dizer? A gente tem que Achar um humano No meio dos humanos Essa forma humanoide nossa aqui Ela serve justamente para isso Para a gente se camuflar no meio dos humanos E eles não verem um dragão Mas a gente tem uma asa, você sabe, né? Calma lá, rapidinho Pera aí, rapidão Pera aí, filho Dois segundinhos aqui É... O que que você falou mesmo? A gente tem a asa Pai, eu não consigo tirar a minha asa, não Eu escondi a minha, relaxa Ah, tá, tá É na armadura Entendi Entendi, entendi É, fica tranquilo Fica tranquilo Fechou, fechou Tá É só pular então? É só pular que a gente É teletransportado automaticamente Para o mundo dos humanos Entendeu? Ai Ok, ok, ok Então eu vou pular Porque esses caras aqui estão muito chatos Três, dois, um Você vai comigo, né? Eu vou junto Eu vou junto Então vai, três, dois, um E bora Perfeitamente Cheguei e A gente chegou em uma A gente chegou em uma Uma vila Que isso? Que isso? Essa aqui é a cidade dos humanos Coloque sua armadura rápido Rápido, rápido Coloque sua armadura Nossa, eu tô grande Beleza Eu tô grande Por que eu tô grande? Sua forma cresceu Provavelmente Agora que você já tá aqui nesse mundo Aqui, meu parceiro Você deve estar crescendo um pouquinho mais rápido Mas não tem problema nenhum Ah, perfeito Tá Eu tenho duas tarefas de extrema importância Cala, qual é o meu modo de dragão humano? Beleza É, é, o quê? O que que seria isso? Ok Uma tarefa Seria de extrema dificuldade E a outra também, entendeu? É duas tarefas de extrema dificuldade Ah, tá Eu não tenho medo de dificuldades, não Pode mandar aí pra mim Que eu faço esse negócio O que que seria aí? Eu tenho que ser Me siga, me siga, me siga Vou, vou atrás de mim aqui Vou aqui, vou aqui Tô atrás de você Tô atrás de você aqui, ó Fechou Já tô bem grande agora, hein Já tô mais forte também Já tô bem mais forte, aliás E... Eu acho que provavelmente Meu poder aumentou Deixa eu testar aqui, ó Estamos aqui no meio do mar, entendeu? E aqui no meio do mar É um local onde nasce bastante serpentes Eu não sei se você sabe O que seria uma serpente, né? É porque você nasceu agora e tal Talvez você não conheça Mas serpentes são monstros horríveis do mar, entendeu? E quando nasce uma, meu parceiro Tem medo não, aqui, ó Chamei ela pra rinja aqui, ó Aqui, ó Ó, se ligou Eu não tenho medo não, ó Pode ficar tranquilo aqui Que eu simplesmente consigo Então você se prepara Eita, já tem uma aqui É aquilo ali? Exatamente Forma de dragão Nossa, minha forma cresceu hoje Eu tô grande Tá meio grandinho já, assim Elas percebem que a gente aparece por aqui, entendeu? E elas começam a aparecer uma atrás da outra, meu parceiro Tudo bem, tudo bem O meu foco aqui, então, é vencer ela, é isso? O seu foco é vencer ela Tipo assim, uma serpente do dragão Você tem que vencer Ah, beleza, beleza Calma, calma, calma Chamei ela pra batalha aqui, ó Chamei ela pra batalha Que isso? Apareceu 500 Meu Deus do céu Apareceu mais duas Eu vou ter que te ajudar Eu vou ter que te ajudar Calma, calma, calma Pode ficar tranquilo aqui Eu consigo, eu consigo, eu consigo Se eu não conseguir isso aqui Como que eu vou proteger o fim lá? Não tem como Não, relaxa, relaxa, relaxa Deixa comigo, deixa comigo aqui Que eu vou conseguir Toma Vem se uma Vem se uma Beleza? 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 Toma Tô só na última Só na última Esse era o desafio? Esse era o desafio? Só pra saber sim Exatamente, era esse o desafio Mas não vai contando muita sorte não assim, meu filho Não vai contando que você é muito poderoso Por causa que o próximo desafio é de cair as calças, meu parceiro Calma, não, 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 não Calma aí Ó, você falou que o meu objetivo era simplesmente batalhar contra essa serpente do mar E era pra batalhar contra uma Eu arrebentei três aqui com meu poder de Ender Dragon Ok, mas este ainda não é o suficiente, entendeu? Tá, o que eu tenho que fazer agora? Agora você irá batalhar com o dragão Com você? Então vem, vai Não, não, não Vem com o teu maluco Não, não, não O seu bobo Não é contra mim não É contra outro dragão Outro dragão? Como assim? É, a gente somos dragões do fim Agora a gente vai batalhar contra dragões da terra normal aqui É, beleza E onde que a gente achar um? Só pra saber Ok, me siga Você ainda não sente o poder dos dragões? É, acho que não, viu? Nem o seu sinto Dá pra sentir um aqui pertinho Ele está aqui perto Está logo aqui em frente Tudo bem, tudo bem Estou te seguindo aqui daquele jeito E já vou preparar aqui Você me recomenda usar com a... Eu já tô vendo Caraca, ele é totalmente diferente de nós Caraca, ele já tá me atacando de longe Vou atacar ele também aqui, ó Toma 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 o poder do dragão Venha Venha, tô enfrentando ele Tô enfrentando ele Toma 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 Eita, eita, eita Ai Meu Deus Meu Deus Ele é muito mais forte Ele é muito mais forte Calma Com certeza ele é mais forte Você precisa de ajuda aí? Toma Calma, 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 calma Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Preciso de ajuda Preciso de ajuda Preciso Eu acho que não deu É... Eu acabei morrendo aqui pro dragão E vimos que provavelmente o dragão de fogo do mundo normal É mais forte do que o Ender Dragon, velho Caraca, gente Meu Deus do céu Mas seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje jogamos aqui como Ender Dragon Fizemos aqui o círculo O círculo O círculo de vida do Ender Dragon Aqui no Minecraft, mano A gente virou dragões o vídeo de hoje, mano Caraca, gente pequenininho Até na sua forma adulta Só que a gente acabou morrendo Antes de ficar envelhecer, velho Por causa desse Ender Dragon Que é totalmente Desse dragão que é totalmente mais forte do que o Ender Dragon, né? Mas se você gostou Não esquece de deixar muito likezão E de se inscrever aqui embaixo E não esquece de passar lá também no canal do meu pai que me treinou aí Que é o meu João, fechou? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau